Pegou ali no dedo do Gabriel Jaú. É, Odinei, o Jaú, né, tá tendo o jogo no Garrafão muito negado, né? Ele não conseguiu fazer um arremesso pra dois pontos ainda na partida, mas ele consegue responder através da bola de três. A bola de três que ele não vinha tendo eficiência nesse playoff. Vinha com 25%, hoje tá 4 em 8. À medida que não consegue atuar no Garrafão, é muito pressionado, consegue converter os arremessos de fora. Vamos ver essa bola de três do Jaú. Mais uma bola do meio da rua. Jaú pra três, três, três. Passa à frente o Flamengo. Uma diferença, Flamengo 659, duplas bolas de três do Jaú. Escala. Do outro lado. A tentativa, mais uma bola de três. Cai a bola do Franca pra três, três, três. Três de um lado, três do outro. Rincon, bola pra ele. Nove pontos do Rincon no jogo. Aproveitamento de 25% nas bolas de três. Aí o Didi. Pensou. Vai pra finta, pra cima dele o Lucas Dias. Ainda Didi. Ainda Didi. Vacilou Didi. Funcionou o Lucas Dias. Poste de bola. Sete de Franca. Tanto o Jaú quanto o Lucas Dias. Eu não falava, vamos ver o jogo depois. Eu falava assim, ó. Tá vendo, Marcelinho? Pra você. Eu falava que o Jaú não tem aproveitamento. Que era uma boa escolha pra Franca. Permitiu usar imersos dele de fora. E tem cinco no jogo. E o Lucas Dias, que não é o melhor defensor de perímetro, parando o Didi no contra um. Vamos para os últimos segundos desse período. Jonathan. Trabalha aqui na esquerda. Recebe o Rincon. Faz a inversão o Rincon. Acabou errando. Se manda pra jogar. Vem Coelho. Coelho faz o passe pro Jaú. O MONSTRO! Jaú monstro! Depois de duas bolas de três, um monstro pro Jaú, 19 pontos no jogo. Tudo igual, 62-62. Falta em cima agora do Wesley. É a segunda do Jaú e se no jogo dois, o Gui Deodato botou o jogo no bolso. É o Jaú que tá fazendo.